Bom, então essa é a terceira videoaula do nosso curso de NumPy. Então a gente vai começar hoje um novo tópico aqui falando sobre operadores aritméticos, ok? Vou abrir aqui um novo notebook. Vou renomear aqui com aula... 03, dá um enter. E vou maximizar aqui a nossa tela, ok? Além disso, eu vou aumentar também o texto aqui. Então vamos dar um nome aqui. Bom, então a gente vai falar hoje sobre operadores aritméticos aplicado em matrizes NumPy, ok? Então o que seria operadores aritméticos? Seria os operadores de soma, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Esses são os operadores aqui do Python que a gente já conhece, ok? Então como é que a gente pode utilizar esses operadores? Utilizando NumPy. Bom, então vamos importar a primeira biblioteca aqui. Bom, então como a gente viu anteriormente, matrizes a gente pode criar de várias formas. Então a gente pode criar uma matriz umidimensional. E aqui eu vou criar uma rapidinho, um NP.array. E aí eu vou criar uma aqui... Começar com dois... Três... E quatro... Ok? Então a gente tem esse vetor aqui. Onde ele é composto de uma linha e três colunas. E aí a gente pode aplicar operações aritméticas nesses vetores, ok? Como a gente pode fazer isso? Eu vou criar novamente aqui uma descrição. Então vamos aplicar, então, operações aritméticas nesses vetores. A primeira operação que a gente pode aplicar é a soma. Ou seja, eu posso pegar, por exemplo, um valor, um vetor. E eu posso somar a esse vetor um valor. O que vai acontecer é que ele vai somar esse valor 2 a cada elemento do vetor que a gente tem aqui. Ou seja, aqui ele vai somar 2, vai ficar 4. Aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 6, ok? Então, ao executar esse bloco aqui, a gente observa exatamente isso. Onde era 2, ficou 4. Onde era 3, ficou 5. E onde era 4, ficou 6. Porque ele somou 2 a cada elemento desse vetor, ok? E isso vai acontecer para cada operador aritmético. Por exemplo, eu posso, ao invés de somar, eu posso subtrair 2, ok? E isso vai acontecer a mesma coisa. Só que ele vai subtrair de cada um 2. 2 subtraído de 2 vai ficar 0, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2, ok? Que a gente pode observar aqui. Então a gente pode documentar aqui ainda, para ficar melhor. Lembrando que eu estou fazendo essa documentação aqui, para ficar mais interessante depois vocês poderem revisar aqui esse código utilizando o Jupyter Notebook, ok? Bom, então, a soma é feita dessa forma. Onde ele vai somar todos os elementos. A subtração é a mesma coisa. A divisão também. Então, se eu quiser dividir, eu posso pegar aqui o vetor e dividir por 2, por exemplo. E aí a gente vai ter a divisão de cada elemento e a multiplicação a mesma coisa. E aí eu pego aqui o vetor e multiplico por 2 também, ok? A gente vai ter isso daqui sendo multiplicado cada elemento do vetor por 2 aqui. E potenciação, exatamente também a mesma coisa. Então, eu vou pegar aqui o vetor. Para a gente utilizar a potenciação, a gente utiliza 2 asterístico aqui, ok? Então, rodando aqui, eu vou ter os elementos elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4. 3 elevado a 2 é 9. E 4 elevado a 2 é 16, ok? Então, vocês podem observar que a gente pode aplicar os operadores aritméticos. Sendo que quando a gente aplica os operadores aritméticos, o que vai acontecer é que o elemento que a gente multiplicar, somar ou dividir, a gente vai aplicar a cada elemento do nosso vetor, ok? Isso daqui funciona também, ocorre, para matrizes multidimensionais. Então, eu vou criar aqui uma descrição. E aí, para criar uma matriz 2D, você já sabe, né? Então, eu vou colocar aqui, matriz 2D. E aqui eu chamo np.array. E aqui, eu passo uma lista de listas. Você pode observar que essa lista aqui de fora, ela compõe duas outras duas listas aqui dentro, ok? Então, eu estou fazendo o seguinte. Isso daqui significa que são as linhas, as sublistas, e os elementos dentro dela vão indicar quantas colunas tem, ok? Ou seja, se eu colocar, por exemplo, 1, 2 e 3, isso significa que eu tenho 3 colunas, ok? Lembrando que matrizes, a gente tem que dar valores iguais aqui para os elementos das linhas, certo? Se eu tenho duas linhas, então, essa linha aqui tem que ter a mesma quantidade de elementos dessa linha aqui, ok? Então, eu vou chamar aqui só para a gente visualizar. E aí, a gente tem, então, a matriz 2D, ok? Da mesma forma, a gente pode aplicar os operadores aritméticos na ela. Então, eu vou pegar aqui. Soma, e aí eu vou pegar matriz 2D mais 2 e rodar aqui. Então, a gente tem que os elementos são todos também somados 2 aqui a cada elemento dessa matriz 2D, ok? E aí, a mesma coisa para os outros. Então, eu vou fazer rapidinho aqui para vocês só terem documentado isso, ok? Então, revisando, a gente pode fazer soma, multiplicação, subtração, divisão, ok? Potenciação. Da mesma forma que a gente faz uma matriz unidimensional, que seria um vetor, a gente pode fazer também com matriz multidimensional. Isso se estende também para matriz além de duas dimensões. Lembrando que, se eu quiser, eu posso também criar uma matriz aqui de três linhas e três colunas. Eu só adiciono aqui a linha, certo? Lembrando que os elementos aqui das linhas têm que ser todos iguais aqui para compor uma matriz 2D nesse formato aqui, ok? Então, se eu rodar novamente as células aqui, então ele vai aplicar a cada elemento novamente aqui, ok? Bom, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham entendido como aplicar aí os operadores aritméticos, certo? Nas matrizes no PIE. Lembrando que elas são, esses operadores são aplicados a cada elemento dessas matrizes, ok? Sendo ela unidimensional, vai aplicar na linha em si, certo? Nos elementos da linha. Sendo multidimensionais, vai aplicar a cada linha, em cada elemento de cada linha, ok? E aí vocês vão ter o resultado. Se vocês somar, vão ter a soma de uma constante aqui por cada elemento da matriz. E se for multiplicar, então vocês vão pegar uma constante aqui, por exemplo, certo? E vão aplicar a cada elemento também da matriz em dimensional aqui. No caso aqui é 2D, ok? Então, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui embaixo com alguma dúvida ou sugestões, ok? Até mais!